Com a cidade encarando a dura batalha contra a dengue, com 2.656 casos confirmados só em 2015, os terrenos sujos são um grande obstáculo na hora de combater o mosquito. É, mas eles estão espalhados por todo o município, tirando o sossego da vizinhança. Este aqui que fica na rua Rondônia, no bairro da Vila Santa Rosa, tem causado muita discussão entre os moradores e os proprietários. E o motivo? Olha ele aí! É verdade, nós estamos com um caos aqui, muito bicho peçonhento, cobra, aranha, rato, escorpião, caramujo que tem aqui, está saindo de monte. E não está dando não, o povo fica jogando lixo também, a dona do terreno, inclusive a gente foi falar com ela, ela foi estúpida com todos, foi grossa e não está dando certo, tem que dar um jeito, porque não pode ficar assim. Minha mãe faz duas semanas sem trabalhar por causa da dengue, eu peguei, meu irmão pegou, meus filhos pegou também, meu tio ficou internado, quase morreu por causa da dengue, e a rua inteira. Os vizinhos reclamam que já pediram para que os donos da propriedade fizessem a manutenção do lugar, mas até agora nada. Hoje já ligamos, entramos em contato com os proprietários do terreno, são vários terrenos aqui, e a pessoa que atendeu do outro lado lá, ela foi até assim, usou com falta de educação para a gente que ligou para eles, e nós solicitamos que eles limpem os terrenos, porque a gente pensa assim, se eles manterem limpos os terrenos aqui, o pessoal vai respeitar mais também, e como vocês podem ver aqui está super sujo, o mato está muito grande, aqui já achou escorpião, aranhas, ratos, então, todos esses são criadores de bichos, e dengue, eu mesmo peguei dengue, meu filho, meu sogro, da minha casa, quatro pessoas, três pegaram dengue, só minha esposa que escapou, não pegou ainda, graças a Deus, espero que não pegue, e vários vizinhos aqui pegaram dengue. Na rua Augusto Finardi, na São Domingos, a situação é bem parecida, mas o caso já é antigo, a área é quase um depósito de lixo a céu aberto, por aqui é possível encontrar de tudo, até mesmo, olha só, peça de automóveis e restos de televisores. No final nós temos o bosque aqui, que está sendo bem cuidado, só que no final do bosque, eles estão fazendo daquilo, entendeu, uma forma de descarregar tudo que não querem, né, inclusive, tem um fato que ocorreu também ali, de uma empresa, uma pessoa aqui do bairro, que estava caminhando no bosque, com o celular na bermuda, ele viu uma empresa, parou o carro lá e começou a descarregar. Ele foi até o local, começou a filmar, e a pessoa falou, você está me filmando? Falou, estou, estou filmando a placa do seu carro, estou filmando o logotipo da sua empresa, estou filmando o seu rosto, e vou te dar uma oportunidade, você quer colocar tudo de volta e acabar com isso, ou senão eu vou te denunciar. A pessoa, não, por favor, vai me prejudicar, tal, eu não posso, né, eu sou empregado, mas e por que você veio jogar aqui? Ah, por orientação, porque estão fazendo daquilo, o que eles não querem nos outros locais, estão vindo tudo aqui. Nem parece que os terrenos foram limpos recentemente. Gostaria de pedir para os moradores da São Domingos que colaborasse com a gente, né, tanto na limpeza do bairro, quanto na conservação do bosque, e colaborar com os nossos eventos lá na associação, né, para a gente poder, nós temos intenção, obviamente, de fazer melhorias para a associação, e, obviamente, vai voltar os bens para a população, né, da cidade e, principalmente, dos moradores do bairro da São Domingos. O mesmo acontece na rua Tufi João Domingos, no Jardim Alvorada. Além dos buracos, os moradores se deparam todos os dias com esta mesma imagem. Ah, a rua é muito esburacada, né, a gente já foi na prefeitura, pediu para consertar a rua, até em dezembro eu ouvi falar que tinha uma verba para consertar a rua, mas até agora não, a gente não viu nada, limpeza, e o povo também joga entulho, joga tudo, e com esse negócio de dengue é perigoso. Tem terreno baldio que fica, a pessoa não limpa, não tem, a pessoa não tem consciência também. Este cenário se repete em diversos endereços da cidade, e o problema agora é de todo mundo, porque o Aedes aegypti está solto por aí, fazendo cada vez mais vítimas, porque com tanta sujeira, o que não falta é opção para criadouros. E, principalmente, os bairros novos, como o residencial Carlito Quilice, enfrentam esta dificuldade. A situação é bem caótica, Michele. Com esse período de chuvas agora, aumentou muito o mato, e com isso o pessoal começa a depositar lixo nos terrenos, que está ficando muito complicado essa questão, porque está começando a juntar muito bicho, os moradores têm reclamado muito, e como ainda há muitos terrenos a serem vendidos, então o mato aumenta muito rápido no bairro. A Associação de Bairros está com o trabalho de estar notificando os proprietários antes da prefeitura entrar com a notificação dela. Então a gente notifica, pedindo para que eles realizem a limpeza, e a maioria realizou, fizeram, deu certo, mas alguns não fizeram. E aí é onde entra o trabalho da prefeitura. E é isso mesmo. A prefeitura municipal, através do Departamento de Agricultura e Abastecimento, está notificando todas as propriedades sem muro, calçada e limpeza. Depois de receber a advertência, o proprietário tem até 10 dias para regularização. Após este prazo, é cobrada uma multa diária, de cerca de R$ 28,00 por ausência de serviços, chegando até R$ 100,00 por dia. As notificações existem, não só as notificações, mas assim como as autuações. Isso não é só para conscientizar a população, é para atender bem o total da população, a maioria das pessoas, porque ninguém quer morar do lado de um terreno sujo, abandonado, sem muro, sem calçada. Então, hoje a gente acompanha bem de perto essas notificações, essas autuações, nós estamos autuando bastante para proporcionar uma cidade mais limpa e mais organizada. Até agora, já foram notificados mais de 1.100 propriedades e quase 200 multas, que chegam a R$ 2.000,00 por mês. Pequena parte, não é a maioria não, vamos falar em torno de 20% desrespeitam essas notificações. A grande maioria procura o departamento, já faz a limpeza rápida. Muitos procuram aqui, inclusive com fotos mostrando que fez a limpeza, que colocou o alambrado. Todos podem ver, os terrenos hoje já estão começando a ser alambrados, as calçadas estão sendo feitas. É uma outra aparência na cidade, isso melhora bastante para todos. A qualidade de vida melhora muito. A qualidade de vida melhora muito.